Inovação no mundo dos jogos eletrônicos, nem sempre é a invenção de uma nova mecânica de jogabilidade. Muitas vezes é só utilizar algo que já existe de uma forma totalmente nova. E nos jogos de luta que uma das principais mecânicas é a jogabilidade, Killer Instinct levou algo que já se utilizava ao extremo, que são os combos. Meu amigo, se você jogou Killer Instinct no arcade, você tá ligado. Não tinha a melhor sensação do que você ouvir o narrador. Sim, tinha narrador o jogo. Dizendo Por isso chegou a hora. Hoje é dia de falar da criação e desenvolvimento de um dos jogos de luta mais pedidos aqui no canal, Killer Instinct. Vamos saber de onde veio a sua inspiração, quais são as empresas responsáveis por esse jogaço, falar dos seus portes e também da história de todos os personagens do jogo. É tudo isso e muito mais. E é agora. Então, bora! Quando os jogos de luta reinavam? O início dos anos 90 foi o período mais frutífero e longevo dos fighting games, e que proporcionou momentos únicos aos fãs, que basicamente viviam nos fliperamas. Os consoles também receberam versões históricas dessas produções. Até porque, como se sabe, muita gente comprou os lendários Mega Drive e Super Nintendo por causa do precursor de tudo isso. A obra-prima Street Fighter 2, que já falamos aqui no canal. Não que o clássico da Capcom seja o criador, mas certamente detém o posto de popularizar o estilo e começar essa febre que durou até o final da década de 90. Além de Street Fighter 2, de 1991, outros fighting games pavimentavam a vertente de maneira tão sólida quanto. Como, por exemplo, Mortal Kombat, de 1992, e The King of Fighters 94, de 1994. Além de títulos como Art of Fighting, de 1992, e World Heroes, Virtua Fighter e Samurai Showdown, todos de 1993. Possuem grande importância nesse contexto, mesmo não fazendo o mesmo sucesso. Era visível a pluralidade do gênero, justamente pela lógica de oferta e procura. O que fez vários estúdios renomados quererem também um pedaço dessa pizza. Como é o caso da Hair, ou Hairware, desenvolvedora inglesa, que tinha no currículo sucesso como Battletoads, de 1991, e Donkey Kong Country, de 1994. Ou seja, eles precisavam entrar na briga pra valer. A chegada de Killer Instinct E em outubro de 1994, foi lançado Killer Instinct, então desenvolvido pela Hair, e publicado através da Midway Games. Isso para os arcades. Midway, que já era conhecida pela franquia Mortal Kombat. O visual, e até o estilo de movimentação de Killer Instinct, remetia ao próprio jogo sanguinolento, protagonizado por Scorpion e Sub-Zero. Mas havia algo de diferente, e também único ali. Sim, a proposta da Hair, também era criar um jogo de luta brutal e violento. Ainda que sem o mesmo gore de Mortal Kombat. Mas o grande foco de Killer Instinct, eram os combos. Claro, todos citados acima, possuíam e exploravam bem essa mecânica. Mas nunca ninguém tinha visto sequências de golpes tão longas, e tão bem coreografadas, como no game criado e protagonizado pelo trio. Chris Tilston, Mark Bataridge e Kevin Bayliss. Killer Instinct fez um relativo sucesso nas máquinas de fliperama. Mas explodiu mesmo em 1995, quando foi portado para o Super Nintendo. O console de quarta geração da Big N. Capaz de produzir quase com perfeição, muitos dos jogos que vinham dos arcades. Mesmo com uma pequena baixa em qualidade gráfica, há quem diga que Killer Instinct é o jogo mais bonito e visualmente impressionante do Super Nintendo. Bem como um dos favoritos de todo mundo. No console da Nintendo, Killer Instinct vendeu mais de 3 milhões de cópias. E ganhou uma versão para Game Boy. O console portátil da Nintendo. Que na época fazia tanto sucesso, quanto o próprio Super Nintendo. Tecnicamente preciso. Ainda falando sobre gráficos. Killer Instinct usava de certo modo, a técnica de Mortal Kombat. Porém, ao invés de fotografar imagens de pessoas reais, vestidas com roupas de personagens. A Rare criou modelos originais e tridimensionais. Mas que realizassem a captura de movimentos na execução dos golpes. E trouxesse uma hiper realidade gráfica para a época. Ou seja, pegaram várias poses de lutas e defesas desses modelos. E colocavam no lugar dos sprites. Impressionando a todos. Pois aquilo era algo realmente novo. Há quem diga que esse foi o primeiro jogo de luta 2.5D. Mas na verdade, é bom não exagerar. E já no que se refere aos famosos combos. É incrível como a Rare tornou possível que mesmo jogadores menos habilidosos. Pudessem realizar grandes combos de maneira simples. Pois isso era a essência de Killer Instinct. Sair por aí, juntando os golpes. E fazendo sequências gigantescas e inacreditáveis. Mas se engana quem pensa que isso nivelou o game por baixo. Pois quando vemos jogadores habilidosos no comando dos personagens. É que notamos o real potencial do produto. A narração inserida nas partidas para cada combo realizado. Dava um toque especial às lutas. Era a camada de empolgação que faltava. E virou sua marca registrada. A história mais legal de um jogo de luta. Além de todo o apelo visual e dos combos. Killer Instinct era deveras interessante. Se comparada a outros jogos da época. É claro que observando hoje. O jogo fica meio datado. Mas comparada a confusão que ainda vemos em Street Fighter por exemplo. É entendível os elogios que faziam. Nela tudo começou há alguns milênios. Onde ocorria no mundo. Uma guerra entre dois titãs. Uma batalha brutal de lordes poderosíssimos. Que gerava também a morte de várias pessoas. Bem como exércitos eram dizimados. E o mundo corria um perigo real. Para tentar acabar com esse confronto. Um grupo de heróis decide enfrentar essas figuras. E com muito esforço e alguns sacrifícios. Conseguem selar os dois vilões. No que eles chamam de limbo. Fazendo com que a paz voltasse a reinar. Pelo menos por enquanto. Saindo desse passado. E indo direto para o futuro. Temos uma situação ainda mais caótica. Visto que a poluição tomou conta de tudo. E os principais governos caíram. Bem ao estilo Mad Max. O mundo agora é controlado por megacorporações. Que travam em si uma nova guerra. Pelas riquezas naturais restantes no planeta. Dentre esses grupos corporativos. Existe um em especial. Chamado Ultratech. Que diferente dos demais. Não entra em conflito direto. E se mantém no poder. Vendendo armas para outras empresas. O que acabou tornando a Ultratech. A mais poderosa entre todas as companhias. Dominando de verdade. O que ainda existe de humanidade. Assim como a Ultratech. Usa a mídia para esses fins. Pois sua divisão de entretenimento. Realiza o maior fenômeno televisivo do planeta. O torneio Killer Instinct. Que ainda serve como campo de testes. Para as armas da Ultratech. Os participantes do torneio. Se enfrentam num combate mortal. E ao campeão. É prometido que escolha o que bem quiser. Só que a fama do evento. Não é boa. E dizem que eles nem sempre cumprem o que prometem. Pelo menos não ao vencedor. Pois os perdedores. Possuem um destino certo. Servir de testes para as armas. Ou as experiências bizarras da Ultratech. A maligna empresa. Que no intuito de dar ainda mais emoção ao torneio. Liberta um daqueles dois lords. Que foram selados no passado. Uma criatura horrenda de duas cabeças. Chamada I-Doll. Só que a Ultratech não previu. Que nem eles mesmos podiam controlar o monstro. Restando assim. A um dos participantes da competição. Vencer o inimigo de uma vez por todas. Aqui abrimos espaço. Para falar de um dos grandes charmes de Killer Instinct. Os seus personagens. Até porque um jogo de luta que se preze. Precisa ter boas figuras. Que representem bem o título. A edição do torneio que o game se passa. É a sétima. Optaram por deixar o evento com um certo histórico. Algo que serviu também. Para dar profundidade aos competidores. Há exemplo da quarta edição. Que foi vencida por um homem. Que possuía a doença da licantropia. Que o transformou num lobo de forma antropomórfica. Isso aliás. Ocorreu numa experiência feita pela própria Ultratech. Ou mesmo o quinto torneio. Que foi vencido por um sujeito chamado Eagle. Por possuir técnicas de sua tribo indígena. Que não deram chances aos adversários. No sexto torneio. Eagle foi novamente convidado pela Ultratech. Para desafiar um novo inimigo criado por eles. Um esqueleto. Concebido através de uma energia desconhecida. Mas muito poderosa. A Ultratech usa o corpo do guerreiro. Para estudar as suas habilidades. E para a sétima e atual competição. Centenas de competidores se inscrevem. Porém apenas 10 se classificam para a fase final. E esses são os grandes e conhecidos lutadores do público. Conhecendo os lutadores incríveis. Começando por Sabre Wolf. Sim. Aquele mesmo que venceu o quarto torneio. E que tem licantropia. Sabre Wolf. Cada vez mais perde sua humanidade. Se mantém isolado primeiro. Pela sua aparência monstruosa. E depois para que não se machuque. Ou simplesmente devore as pessoas a sua volta. No jogo ele é um tanto lento. Mas também seus golpes tiram danos gigantescos. Outra criatura da Ultratech. É Ritor. Uma espécie de dinossauro. Que teve genes humanos. Fundados com répteis. O que dá a ele a força dos dinos. E a inteligência humana. Uma versão contrária a Sabre Wolf. Spinal. A caveira criada pela Ultratech. Para derrotar Eagle. Dizem as lendas que ela tem cerca de 2.650 anos. E por isso a corporação a trouxe de volta a vida. Como não tinha mais tecido. Spinal. Ressuscitou apenas com os ossos. Mas isso não o torna enfraquecido. Muito pelo contrário. Pois seu corpo parece ser feito de ferro. Usando espada e um escudo. O atual vencedor do torneio. É um combatente que mescla muito bem a defesa e ataque. O tipo de personagem difícil de dominar por jogadores inexperientes. Mas quem consegue. Tem a seu dispor uma máquina de matar. Chief Thunder é mais um descendente indígena. Que está no torneio em busca de respostas. Do seu irmão mais novo que sumiu. O Eagle. Chief Thunder usa dois machados. E consegue invocar uma fênix contra seus inimigos. Seu visual chama muita atenção pelo moicano. O que tornou ele um dos mais queridos pelos fãs. Não podia faltar um boxeador né. Então temos Combo. Conhecido como o maior lutador de boxe que já existiu. Bom. De fato ele era. Mas Combo escondia um segredo. Que foi descoberto quando num aeroporto. Ele passou num detector de metais. E identificaram que seus braços eram completamente metálicos. Por isso seus golpes nocauteavam facilmente os adversários. E isso fez com que ele fosse expulso dos torneios oficiais. E fosse parar no pior deles. O Killer Instinct. Ele é bem rápido em sua jogabilidade. Glacius. Representante da raça indígena Duitz. Criaturas que moram num planeta com temperaturas abaixo de zero. E são capazes de ficarem em forma de fluido. A Ultratech capturou Glacius. Quando ele passava em sua nave e foi atingido. A sacanagem só não é pior que a intenção da companhia. Provar que a raça humana é superior aos Duitz. Sem dúvidas um dos personagens mais fáceis de jogar. Pela variação de golpes e projéteis. Para fazer uma contrapartida de Glacius. Temos Cinder que tem um corpo todo envolto em chamas. Mas esse na verdade era um criminoso. Chamado Ben Ferris. Que condenado a prisão perpétua. Se submeteu aos experimentos da Ultratech. Em troca de ganhar a sua liberdade. A companhia deu a Cinder a missão de matar Glacius. E caso isso aconteça. Além da habilidade. Ele poderá viver em paz e no seu conforto. De novo outro personagem que usa muito de projéteis. O robô Fulgor é uma das criações bizarras da Ultratech. Na verdade uma espécie de arma de combate. Onde a Ultratech pretende usá-lo para destruir as demais corporações. E o usa no torneio para testá-lo. Fulgor além de ter projéteis. Possui antiaéreos e golpes rápidos. Deixando na categoria de mais utilizáveis. Para contrabalancear com Fulgor. Temos Jago. Um órfão que foi criado por monges tibetanos. Seguindo como guia espiritual o Tiger Spirit. Que o protege dos inimigos mais difíceis. Esse aqui no futuro. Se tornou um dos personagens mais populares da série. Aparecendo como uma espécie de Ryu. De Killer Instinct. Até com os mesmos golpes. Outra órfã é Black Orchid. Importante figura do torneio. Pois é ela quem consegue derrotar o chefão final. Ela foi treinada por um agente secreto. Que deu esse nome a ela. Por encontrar uma orquídea negra em seus cabelos. Por sinal Orchid. Descobre que seu pai. Também era um agente secreto. E ela está no meio do torneio. Para investigar a Ultratech. E também o novo vilão que apareceu. Bastante utilizada por ser fácil de jogar. E possuir uma infinidade de golpes. E por fim. Temos o Lord Idol. O titã de duas cabeças. Que é gigantesco. Que tem parte do seu corpo ciclope. E parte touro. A Idol já foi humano. Um guerreiro extremamente poderoso. Que após ver um exército matar sua família. E seu povo. Vai em busca de vingança. Destruindo a todos que encontra pela frente. Na realidade. Quem matou seus pais diretamente. Foi um inimigo que ficou muito poderoso. Com o passar dos anos. Depois de enfrentar deuses gregos. Porém foi amaldiçoado. Com uma forma monstruosa. Idol não quer saber. E parte para cima dos deuses. Com o intuito de conseguir o mesmo objetivo. Um desfecho que deixou um gostinho de que era o Max. E para resumir a história. Agora no futuro. Num combate final com Orchid. Que não tinha chance alguma. A heroína decide usar a força de Idol contra ele mesmo. Já que lutavam num campo repleto de lava. E num movimento de esquiva inteligente. Idol foi para cima de Orchid. E acabou rachando o chão. E caindo no fogo. Porém isso fez com que uma estranha explosão acontecesse. E todos no torneio. E também da Ultra Tech. Fossem teletransportados para o passado. Há dois mil anos atrás. Dando fim ao primeiro jogo. E sendo um plot para a continuação. Que saiu em 1996. Para o console de quinta geração da Nintendo. O Nintendo 64. A recepção de Killer Instinct. E seu legado nos jogos de luta. Killer Instinct. Como falamos. Foi muito bem recebido pelo público. Mas também elogiado pela imprensa especializada. Como a revista Game Pro. Que o resumiu numa frase. Abre aspas. Killer Instinct. É lembrado por ter lutadores. E lutas coloridas. Contando com um Velociraptor. Um esqueleto empunhando uma espada em um escudo. Uma criatura de gelo. E diversos outros personagens memoráveis. Fecha aspas. Ou mesmo a Topless Robot. Que descreveu. Killer Instinct como. Abre aspas. Um jogo de luta surpreendente. De personagens variados. Incluindo um indígena nativo norte-americano. Chief Thunder. Cinder. Um criminoso de fogo. O assassino ciborgue Fulgor. E o monge tibetano. Jago. Fecha aspas. O que sabemos. É que até hoje. Killer Instinct. É amado pelos amantes dos jogos de luta. Muito também. Porque ganhou uma versão completamente remodelada. E lindíssima para o Xbox One. Sem jamais perder a sua brutalidade. Ficando assim por muitos anos. Sendo disputado em vários campeonatos do estilo. Além de ganhar diversas temporadas. Com novos lutadores e cenários. Representando o gênero dos fighting games. Nos consoles da Microsoft. E dá para dizer que. Esse também. É um dos jogos de luta. Mais importantes da história. E do estilo. Que não tem como morrer tão cedo. Killer Instinct. Killer Instinct. Eu joguei nos arcades. No Super Nintendo. Eu só joguei na casa do meu vizinho Rodrigo. Ele tinha aquela famosa. Fita preta do Super Nintendo. Quando ele conseguiu o jogo. Killer Instinct. Eu já estava com 3DO. Já não tinha mais o meu Super Nintendo. Então a gente jogava na casa dele. Killer Instinct. E na minha casa 3DO. Super Street Fighter 2. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Killer Instinct. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Black Orchid. A lutadora que na história oficial do jogo. Foi a vencedora. Desse sétimo torneio Killer Instinct. Para ficar claro. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.